Então, pra quem não entendeu sobre o Vale da Lua aqui em Itaipava, minha primeira vez aqui é o seguinte. Tudo isso é trilha. Cada buraco que tem, você vê, tem um desenho de uma trilha. Eu já contei 179 trilhas aqui e ainda perdi mais umas 62 que eu vi a entrada. Olha, agora, por exemplo, voltei aqui ao platô e vou fazer agora uma outra trilha que eu vi aqui. Não sei como é que ela é. Tem trilha que a gente entra, tem buraco, tem gap, tem vala, tem salto, não tem salto. Uma é flor, a outra não é. Uma é raiz, zona. Tem drop. Você vai encontrando de tudo. Agora tem essa daqui, que eu vi que a galera desce dali, faz aquele salto que eu não vou fazer porque eu não vou vir lá de cima. e embica ali pra dentro do buraco. Vem comigo. Vamos conhecer junto isso aí. Vamos ver o que tem ali. Ó. Vamos lá. Tem que clicar aqui, ó. Norte do platô, as montanhas. E aqui, essa aqui é bem inclinada. Vamos nessa. E fica pra baixo. Tem umas canas. Tem burro. Ali, cima da tropa. E aí. Ah, rapaz, ali, ó. Tinha ali. Balas de água. Quem conhece, salta. Quem não conhece, copia. Olha. Mergulho. Eita, mãe do céu. É. Essa é interessante. E ela não para, não, aqui, ó. Aqui, por exemplo. Pra onde eu vou? Sei lá. Vamos pegar isso aqui, ó. Já tô indo embora. Ela tá indo pra baixo. É inclinada. Essa aqui. A ponta pra baixo. Mergulho. Rapaz. Dois metros de degrau. Eita, o que que é isso? Ó, ficando aqui agora. É tensa essa, hein? Como é que tá? Opa. Surpresinha. Vambora. Viu só? Olha o tamanho. É, a gente não conhece. Daria pra passar pela direita. Eu tava indo pela linha da esquerda. Era um mergulho que não dá pra saber o que tinha em seguida. Ó, vala. Tá bom. Agora. Olha isso. É. Olha ali. Olha de onde você vem. A câmera não vai mostrar essa altura aí. Infelizmente. Tu desce do barranco. Bom. Agora eu vou embora. Já. Me falta a perna. Tanto que eu subi, desci, subi, desci. Pô, mas isso aqui é um parque de diversão. É um parque de diversão. É um parque de diversão. Eu vou voltar aqui desleste. Dispensão de cem. Olha isso, salta. Olha. Olha isso. 40 centímetros de salta. Do nada, tá? Você acha que tá indo um terreirinho? Parede, legal. É. Acho que aqui é a saída. Olha isso. Ah, essa aqui é a saída, é a trilha. Agora é a trilha que eu desci. Se eu subi por ela. Tá bom. Ah, tá. Agora. Ela encontrou com essa trilha. É, valeu. Aí, ó. Eita. Aqui, né? O que que é isso? Parede. Ah, aqui, ó. Da próxima vez, para o carro aqui, ó. Muito bom. É isso aí, pessoal. Essa última trilha foi para fechar com chave de ouro. Muita trilha fluida. E essa para fechar bem mais cabulosa. Valeu.